Olá pessoal, esse aqui é um GMC Denali 2021, tem uma capinha aqui que esconde um parafusinho 7, aqui dentro também tem, aqui dentro desse negócio, tem uma capinha que esconde dois parafusos 7, e na parte debaixo da porta tem mais dois, só isso, eu só puxar, eu não tiro o forro de porta completamente, que não precisa, eu com essa ferramenta aqui eu pego aqui a pestana, pronto, ela está fora, eu não gosto de deixar o forro de porta pendurado, por causa dos cabos que estão ali, e eu não preciso, não quero soltar os cabos, eu uso isso aqui, e pronto, ele fica pendurado aqui, eu posso fazer o meu trabalho de corte do filme, limpeza e aplicação sem precisar tirar do lugar, ok? Porta de trás é a mesma coisa, tá bom? Deus abençoe vocês, tchau, tchau!